Bom, é fora do tema aí, nem tanto, mas eu não sei onde você esteve aí nos últimos seis meses, ou três meses, ou um mês, não sei se você percebeu ou viu, mas o PT venceu, o Lula está eleito presidente da república e desde sua campanha e agora oficialmente promete reimplementar o desarmamento de forma muito mais radical, e é o que eu sempre digo para as pessoas. Uma coisa é te impedir de comprar, então ele vai lá, numa canetada ele te impede de comprar 9mm, como fez o STF, com calibres restritos, em outra canetada ele transforma 9mm em restrito, aí você não consegue mais comprar. Outra coisa é tomar essa arma de você, é tomar essa munição de você, tá? Então, eu aconselho, já que você está tão longe assim do que está acontecendo, você fazer a minha masterclass aqui embaixo, aliás, aconselho a todos.